Mesmo no nosso dia de descanso, não conseguimos estar longe da barbearia. Atualizamos, treinamos, tiramos dúvidas. Mais do que colegas, nós somos amigos, partilhamos a mesma paixão. Haverá melhor do que isso. Aqui respira-se uma atmosfera de América anos 20. Algo que os clientes tanto adoram e que procuram em nós, para além do estilo pessoal de cada um. Assim que o cliente se senta na cadeira, não existe mais nada. Cada um de nós associa o seu cliente. Nós somos muito exigentes nas escolhas dos produtos. Jogamos pelo seguro. Nós trabalhamos com o ProRase, porque nos dá tudo o que procuramos. Qualidade, confiabilidade e rendimento. E os clientes a por si. Vêm aqui pessoas muito diferentes. O que têm todos em comum é o prazer de um momento inteiramente dedicado a cada um. O que é um momento inteiro, o que é um momento inteiro. O que é um momento inteiro? O que é um momento inteiro? É claro, é claro. Apoio! Pode ser aqui, não é? Nem, quase aqui, vai ser aqui. Saúde! Saúde! Foi feito! Obrigado.